Olá, eu sou Pamela Souza, repórter do IT Fórum, e esse é o terceiro episódio da segunda temporada do IT Fórum Líderes. Hoje estou com Sirlene Cavalieri, ela que é consultora de ESG e tem todo o escopo voltado para a área de comunicação e marketing. Sirlene, seja bem-vinda! Muito obrigada, Pamela, e a IT Media pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É um prazer te receber. Bom, você tem um histórico gigantesco em ESG, anos de trabalho nessa iniciativa. Eu queria saber um pouco sobre isso, sobre a sua história. Então, Pamela, a minha história começou na minha infância, com a minha mãe. Muito antes desse tema de sustentabilidade virar moda, ou o ESG ter sido essa sigla, esse acrônimo ter sido o cunhado, a minha mãe em casa sempre teve essa preocupação ambiental. É uma coisa dela, provavelmente, de ler alguma coisa, porque ela não teve tanta oportunidade de estudo como hoje a gente tem, né? E então começou na minha infância essa questão de preocupação com o uso racional da água, da energia, e principalmente com o descarte de dejetos, de separar. A gente separa o lixo na minha casa desde sempre, desde a infância. Então, isso nasceu lá. E aí, quando eu fui para o mundo corporativo, e que eu descobri que em algumas empresas grandes, como foi no caso da IBM, havia um departamento só para cuidar de temas ligados à sustentabilidade, eu me candidatei. Quando houve uma vaga, eu me candidatei e saí de um pouco, por um período do meu mundo de marketing e de comunicação, emigrei para essa área e, desde então, não quis mais sair. E pensando nessa sua área, nesse seu escopo, que é voltado para marketing e comunicação, como isso pode auxiliar nas práticas de ESG? Então, é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, a parte positiva dessa minha experiência com o marketing é que, por uma questão de vocação da disciplina, o marketing se relaciona com todos os stakeholders de uma empresa. Porque a sustentabilidade, ou ESG, como a gente fala hoje, ela tem que percorrer todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Claro, começando sempre pelos funcionários. E o marketing já lida também com os clientes, os públicos externos, clientes, fornecedores, parceiros. Então, é uma coisa... a relação já existe. Então, daí, para passar para projetos de cunhos de ESG, é muito mais simples. A outra questão é a parte também da comunicação, de transformar esses projetos em campanhas para que os funcionários possam compreender melhor e se encantar e comprar também o projeto e querer fazer parte. Então, eu acho que esses dois pontos são pontos que ajudam a um profissional de marketing e comunicação a se engajar fácil nessa disciplina. Mas, como tudo na vida, também tem o lado negativo. E algumas empresas usam essa agenda de ESG como o que se chama... tem um termo no mercado que se fala greenwashing. E aí, é o lado negativo da força. É transformar essas iniciativas que têm que ser genuínas em um marketing barato. Então, obviamente que a gente tem que escapar dessas armadilhas. E, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma empresa, nunca passei por essa situação. A gente sabe que tem no mercado, mas eu não passei por essa situação. E pensando nas suas experiências em grandes corporações, você teve uma grande experiência no mercado corporativo. Quais foram os maiores desafios nesse processo de implementação ou até mesmo de cuidado dessa pauta de ESG nessas empresas? Legal essa pergunta, porque hoje as novas gerações já têm essa preocupação, especialmente com a questão ambiental. Parece que vem já no DNA das novas gerações. Mas, logo que eu... Quando eu comecei, esse tema era ainda muito pouco divulgado, pouco conhecido. Então, haviam barreiras mesmo de entendimento, até de conhecimento. Então, não era tão simples implementar esses projetos. Mas, assim, com um pouco de paciência e de engajamento, e principalmente do apoio da alta liderança. Apoio mesmo, não é só patrocínio eventualmente financeiro, mas o apoio real, genuíno da alta liderança, e às vezes é até necessário do board, aí as coisas fluem. Aí a coisa acontece. Quando tem o apoio da alta administração, aí essa agenda pode crescer. Que legal. E pensando em apoio, nós temos um público bem grande de CIOs e CEOs, né? Alguns estão patinando ainda nesse contexto, né? Qual conselho você daria para eles que estão iniciando? Ou já tem um projeto, mas querem atuar mais ativamente. Qual conselho você daria para esse público? Ah, então, que bacana. Porque eu acho assim, a agenda é sigilo, é tão complexa, tão grande, que a grande armadilha principal é você tentar já começar grande, né? Então, eu acho que eu dividiria esse conselho pelo porte da empresa e pelo tipo da empresa, né? Então, assim, se você trabalha já numa grande organização que tem um departamento que também tem essa responsabilidade ou tem essa responsabilidade exclusiva, eu te diria, se engaje, né? Vá conhecer essa área, conhecer os projetos, etc. e veja como é que você pode colaborar. Quando a gente fala em ESG, a primeira coisa que as pessoas pensam é Ah, vai custar caro. Dá para começar pequeno e dá para começar com zero verba. Eu acho que essa é uma informação importante. Então, se você trabalha numa grande empresa que tem programas, procura se engajar, porque os benefícios são muito grandes. O segundo conselho, se você trabalha numa empresa menor e que ainda não tem essas práticas muito claras, esses projetos ou até campanhas, procura se engajar na sua cadeia de valor. Porque, assim, eu acho que a grande vantagem do CIO é que ele tem, primeiro, um grande número de funcionários, ele tem um orçamento que normalmente é parrudo e, terceiro, ele tem uma relação externa com parceiros, quer ser provedor de software, de hardware, de serviços. Então, procura se engajar com um deles ou até com os clientes da empresa. Porque pegar uma carona num projeto em andamento é uma forma fácil, rápida e econômica de começar. Então, vou dar essa dica para o CIO. A segunda coisa que eu queria falar para o CIOs é que, assim, eu não conheço uma ferramenta mais forte, mais eficiente de construir times do que o trabalho voluntário. Aí, falando especificamente do trabalho voluntário, né? Então, hoje, os CIOs enfrentam essa dificuldade de tanto de atrair talentos, mas também depois de reter, né? Tem essa falta de talentos de TI no mercado. Quando você envolve esses funcionários em projetos sociais, não sei, aquilo gera uma cola, né? Dentro desse termo que a gente usa em inglês, né? De team building. Aquilo ajuda na construção de um time. E a relação dos funcionários com a empresa, se o projeto é bem feito, se ele é genuíno, se tem a ver com o core business, né? Com a atividade fim da empresa. O efeito colateral do bem que gera, o bem-estar que gera na gente pessoalmente e no time é incrível. São coisas, são itens que, infelizmente, a gente não consegue muitas vezes mensurar, mas eu vou desafiar quem está ouvindo aí o nosso podcast ou assistindo a tentar, a testar, viu? Porque vale a pena. É importante sempre começar, né? É isso aí. E comércio pequeno também, sabe? Não seja tão ambicioso. Coisas pequenas, porém sempre ligadas à atividade fim da empresa, ó, funcionam bem. Que legal. Bom, Sirlene, quando a gente fala em SG, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é sustentabilidade, né? Isso. Entretanto, temos outras questões, né? Pensando também no social e em diversidade. Vi que você trabalha bastante com mulheres, né? Inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Você pode falar um pouco sobre isso? Ah, que bacana. Então, a gente mencionou agora há pouco sobre a falta de profissionais de TI que a gente tem no mercado brasileiro. Então, é um... Tem pessoas que falam, ah, é uma... É um roubamontes, né? Que é um roubando uma empresa roubando o funcionário do outro. Então, se de um lado você tem essa falta de profissionais, de um outro lado você vai ver que os números... Não existe equidade de gênero nessa profissão. não é uma questão simples de preconceito. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que tem poucas mulheres se candidatando ou para essas cadeiras de TI. Começa ali. A gênesis do problema é ali. A falta de interesse das meninas por essas carreiras. Por conta de tudo isso, eu fui convidada para fazer trabalho voluntário. Sou voluntária de uma associação que chama MCIO, Mulheres CIOs, que existe já há mais de 20 anos como um grupo e há dois anos já é uma entidade mesmo. E aí é um grande prazer. Eu ajudo as meninas com o que for preciso. Como a minha expertise é mais ligada à marketing e à comunicação, no exato momento estou ajudando as meninas com relações externas, com imprensa, em eventos, etc. Mas o que precisar em trabalho voluntário a gente faz, né? Então eu me engajei a essa associação, acho que já vai fazer quase três anos, tá? E assim, tem sido muito bacana trabalhar com elas porque elas oferecem desde tudo que é oferecido para as alunas é gratuito, né? Então desde cursos gratuitos para que mulheres se interessem pelas carreiras de TI até vários programas para aquelas que já são CIOs e também para o que a gente chama de futuras CIOs. Então tem pelo menos esses três públicos alvos, né? Com necessidades diferentes. Então para as meninas a gente oferece cursos e mentoria. Para as CIOs já então tem rede de contato, rede de ajuda, rede de... Tem várias questões, né? Além da própria... do próprio networking que é gerado. Todo mundo em algum momento vai passar por uma transição de carreira ou de empresa. Então lá tem apoio para isso. Tem apoio também para aquelas que querem migrar, querem se aposentar do mundo corporativo e, por exemplo, ir lecionar ou trabalhar em borde. Tem programas, tem uma área específica para isso. E para aquelas que a gente chama de futuras CIOs, aí tem programas lindíssimos inclusive com mentorias das próprias CIOs. Que massa! Não é legal? Para como é que elas chegaram lá para contar um pouquinho como é que foi a trajetória, como é que elas chegaram, contar um pouquinho e apoiar no que for necessário. Então é uma delícia trabalhar lá e eu quero aproveitar aqui para convidar. A gente está precisando muito de voluntárias, então as CIOs, as futuras CIOs, quem quiser nos ajudar tem sempre muitos trabalhos para serem feitos lá, desde mentoria, cursos, trabalhar em marketing junto com a gente que tem um grupinho grande, em comunicação, em evento, fazendo apresentações, enfim, tem uma infinidade de oportunidades de trabalho e eu sei que muita gente gostaria de fazer trabalho voluntário e às vezes não confia muito na entidade. Então quero dar o aval aqui que é uma entidade maravilhosa e que vocês podem entrar sem medo que vocês só vão ser muito felizes lá, viu? Bom, Cirlene, nós citamos aqui dois momentos da sua carreira, a Cirlene no mundo corporativo e agora como consultora de SG. O que mudou no seu olhar depois disso? Ah, olha, foi uma delícia ter trabalhado no mundo corporativo. Eu trabalhei durante 37 anos, só em grandes empresas, só em empresas globais, né? Então foi uma delícia porque assim, eu comecei a trabalhar muito cedo e o meu pai já tinha falecido então eu encontrei até apoio paternal dentro dessas empresas de tão bom que foi, né? Então assim, eles me ajudaram até na formação de conceitos de ética, de transformação, as coisas mais importantes, né? Eu aprendi nos meus trabalhos. Mas agora, como consultora, minha vida está muito mais, meu tempo pode ser usado, eu posso escolher mais, o que fazer com o tempo e posso usar meu tempo também para devolver um pouquinho de tudo que eu recebi, que não foi pouco, né? Você vê desde apoio, né? Até essas figuras paternais apareceram na minha vida, então está na hora de eu devolver um pouco. Então agora eu administro melhor meu tempo e consigo fazer esses trabalhos que enchem a gente de orgulho, né? Que legal e parabéns por isso. Ai, obrigada. Bom, minha pergunta final é relacionada a SG ainda, né? Temos SG normalmente naquele programa que fica meio que descanteio ali, né? Nas grandes corporações, enfim, diversas corporações independente do tamanho. Como que a gente traz uma cultura organizacional voltada para isso? Então, olha só, é uma pergunta excelente até para a gente fechar. A cultura de uma empresa, ela não é formada do dia para a noite, então é uma tarefa, é uma tarefa árdua e que a gente não pode querer que com uma campanha a gente transforme a cultura de uma empresa, né? Então, a primeira coisa que eu já citei é o apoio da autoadministração, sem isso a gente não faz nada. Mas tem outras questões. Esses programas, quer sejam ligados ao meio ambiente, quer sejam ligados a questões de ética e transparência, ou seja, governança, ou com relação à sociedade, não importa o programa que você escolha, eles têm que estar ligados à atividade de fim da empresa. Então, eu gosto de citar muito um exemplo, surge sempre, as pessoas têm sempre muitas ideias, né? Sobre trabalho, sobre projetos sociais na empresa. E uma que eu acho que é campeã, pelo menos na minha história pessoal, uma campeã foi a de pintar muro de escola. Olha só, diferente. Eu não tenho nada contra isso, as escolas precisam, isso trabalha com a autoestima dos alunos, sem dúvida, é um trabalho importante. Mas, será que ele cabe para toda empresa? Se não é uma empresa de tintas, se não é uma empresa que tem mão de obra ligada a isso, se não é uma empresa que tem a ver com educação, e principalmente se a escola não está no entorno da empresa, da sede da empresa ou do local onde se quer fazer o trabalho, não se deve seguir por aí. Então, eu acho que às vezes a escolha de projetos que não tenham nada a ver com atividade fim é que não ajudam a embutir esses projetos sociais na cultura da empresa. Eu acho que essa é uma das principais armadilhas. Então, tem que ter os projetos de ESG, eles têm que ter a ver com a atividade de fim e também e principalmente com o propósito da empresa. Se eles estão desconectados disso, aí fica difícil. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um hospital. Então, se tem um hospital, quais seriam os projetos mais óbvios para ele participar? Ligados à saúde, ligados à redução de resíduos, de educação ligada à saúde, educação, saúde, atuar na prevenção da saúde, atuar nas comunidades ao redor do hospital. Se não tem nada para atuar no redor, pode ser um pouquinho mais longe, mas tem que ter alguma coisa, alguma conexão. Então, é meio por aí o conselho, fazer algo que tenha a ver com a empresa e ter paciência, né? E começar pequeno, também não precisa começar grande e também não pensar, existe um mito de que todo programa de ESG custa caro. Não é verdade. Não é verdade e a minha vida profissional, eu sempre tive pouca verba para isso e isso nunca foi um problema. Bom, Sirlene, muito obrigada por ter aceitado ceder essa entrevista. Eu é que agradeço, Pamela, pelo convite e espero que, de alguma forma, ajude a elucidar um pouquinho esse tema. E este foi o IT Fórum Líderes de hoje. Se você gostou, curte e comenta. o IT Fórum Líderes